Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para mais um vídeo com os livros novos na estante, onde eu vou mostrar para vocês os títulos que chegaram por aqui no mês de junho e de julho. Tem bastante coisa para mostrar aqui para vocês, eu acho que no total são 18 ou 17 livros, que vai desde compras a livros recebidos de editoras e também alguns presentes que eu recebi na caixa postal. Por sinal, para quem quiser mandar alguma coisa, eu sempre deixo aqui embaixo no inicio da descrição o link da minha lista de desejos na Amazon, que tem vários livros assim que eu tenho vontade de ler, livros que eu tenho vontade de trazer uma resenha aqui para vocês e coisas assim. Além de que essa lista também pode acabar servindo como sugestões, como dicas para quem quiser conferir. Para hoje então eu vou mostrar como sempre e como todos os vídeos dessa série, os últimos vídeos na verdade, eu vou mostrar os livros aqui na mesa ao lado, nessa mesa branca. E enquanto eu vou mostrando os detalhes, eu também vou fazendo alguns comentários. Mas antes disso eu só queria deixar alguns avisos aqui para vocês. Eu recentemente dei uma reformulada no Apoia-se do canal e a partir de agora você consegue ter acesso a todas as recompensas disponibilizadas por lá por apenas R$10,00 mensais. Entre elas temos o acesso ao vlog, onde eu falo sobre os livros que eu quero ler, tem também acesso ao canal fechado no Telegram, participação em enquetes para escolha de resenhas ou vídeos aleatórios e também pode concorrer a livros em sorteios exclusivos. Além disso, também estou disponibilizando para os apoiadores conteúdos extras e sugestões de materiais relacionados aos livros que eu resenho por aqui. Já temos postagens desse tipo, por exemplo, sobre as três últimas resenhas de livros que eu fiz no canal. No caso, sobre o Cachorro Velho, de Teresa Cárdenas, o clássico Olhar os Lírios do Campo, de Érico Veríssimo e também o livro do Chá, de Kakuzo Okakura. É isso, pessoal. O link para apoiar fica aqui no início da descrição e também no comentário fixado logo aqui abaixo. Ao se tornar apoiador ou apoiadora do canal, você me ajuda muito a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Vou começar mostrando aqui para vocês esse livro que eu recebi da Companhia das Letras, a nova edição de O Outono da Idade Média, publicado pela coleção da Penguin, com tradução de Francis Petra Janssen. Nessa obra, publicada em 1919, o historiador Johan Wiesinger traz diversas características interessantes sobre a vida na Idade Média, tanto nos aspectos culturais quanto religiosos, além de falar também sobre sentimentos e coisas assim. Eu gosto muito da coleção da Penguin. É inclusive uma das minhas favoritas, na verdade. Tanto pela tradução quanto pelos textos de apoio, que geralmente são ótimos. Só que, para mim, esse livro não combina muito bem nessa série. Eu acho que seria mais legal se a Companhia tivesse publicado o livro nos moldes da edição da Cossack Naif, com imagens e tal, uma edição bem mais caprichada, né? De qualquer modo, eu acho uma boa opção, tanto para quem não se importa muito com isso, ou para as pessoas que têm disposição de complementar a leitura com pesquisas na internet, coisa que eu mesmo gosto muito de fazer, especialmente em obras de não-ficção como essa. Ainda na Penguin, eu também recebi esse clássico da literatura alemã, chamado Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe. A edição conta com uma tradução e notas feitas por Maurício Mendonça Cardoso. Eu sou completamente apaixonado por esse livro. Foi, inclusive, um dos livros que eu mais reli na minha vida, e já tem até resenha aqui no canal para quem quiser assistir depois. A história, falando assim bem rapidamente, é sobre um rapaz chamado Werther, que se apaixona por uma mulher comprometida. Nós vemos o tempo inteiro a forma como ele lida com essa situação, os seus sentimentos, a sua dor, a sua revolta, e por aí vai. O livro é um romance epistolar, então é interessante você perceber as mudanças no temperamento desse protagonista no decorrer do tempo, partindo inicialmente da felicidade, do otimismo, para, mais para frente, apresentar sinais de tristeza e de vazio. Eu recomendo muito esse livro. Essa edição da Penguin parece também estar bem legal. Depois eu vou dar uma lida na introdução para conferir melhor. O último livro da Companhia das Letras que chegou por aqui foi esse chamado O Ministério da Verdade, uma biografia de 1984, o romance de George Orwell. Escrito por Dorian Linsky, a edição tem tradução do Claudio Alves Marcondes. Como o título diz, temos aqui uma obra que fala sobre o clássico 1984. Segundo a sinopse, esse é um trabalho que analisa minuciosamente a origem e o legado dessa distopia tão famosa. Eu confesso que eu não li muitas distopias até hoje. É um gênero que eu ainda preciso mergulhar e conhecer melhor. 1984, por exemplo, é um livro que eu ainda não li. Mas em algum momento eu vou dar essa oportunidade porque eu tenho certeza de que eu vou gostar. Provavelmente, depois que terminar, eu pego esse livro do Ministério da Verdade e começo a leitura. Principalmente também porque ele parece ser um excelente complemento. Mais um livro que eu recebi foi um da Zahar, chamado Querida Kitty. Um romance inacabado escrito pela Anne Frank. Aquela mesma, do famoso diário de Anne Frank. Essa edição está na coleção Clássicos de Bolso, que eu gosto muito. E conta com uma tradução de Caroline Van Eck e Diana Iaria. Esse é um romance epistolar que concretiza um desejo da Anne Frank. Que, no caso, era o de publicar um livro sobre a sua experiência durante os anos da Segunda Guerra Mundial. O livro, pelo que eu sei, é composto por cartas enviadas a uma amiga imaginária chamada Kitty. Cartas onde a Anne fala sobre o seu dia a dia na casa onde ela e os seus familiares estavam escondidos para escapar da perseguição dos nazistas. Eu ainda estou devendo uma resenha do diário de Anne Frank por aqui. Mas algum dia eu vou trazer para vocês, eu vou fazer. E, em seguida, quem sabe, eu preparo um vídeo também sobre esse livro. Agora eu quero mostrar para vocês o que eu recebi da editora intrínseca. O primeiro foi esse livro de contos chamado Inspiração, do escritor norte-americano Ted Chiang. A edição conta com uma tradução feita pelo Braulio Tavares. Quando eu penso nos grandes contistas que eu li até hoje, nos que estão entre os meus favoritos, com certeza o Ted Chiang entra na lista. Os seus contos são na linha da ficção científica, sempre de uma criatividade incrível, daquelas que você até fica refletindo sobre como não pensou nisso antes. Ele tem um livro chamado História da Sua Vida e Outros Contos, que, para mim, é uma das melhores antologias de contos que eu já tive contato. Por sinal, o conto que dá título a esse livro deu origem a um filmaço chamado A Chegada, que eu recomendo bastante. É uma história super emocionante. Por conta disso tudo, eu fiquei muito feliz ao receber esse livro aqui, o Inspiração. Eu mal posso esperar para começar, para pegar alguns contos aqui e dar uma lida. Pelo que andei vendo, são, no total, nove histórias. Eu estou até pensando na possibilidade de ler e gravar um daqueles vídeos onde eu falo sobre cada um dos contos de forma resumida. Outro livro recebido da Intrínseca é esse chamado A Porta, da escritora húngara Magda Sisabo. Essa obra chegou por aqui com tradução da Edith Elek. Curiosamente, eu estou lendo esse livro em e-book. Eu comprei logo quando ele foi lançado, porque é uma obra que eu esperava há muito tempo sair em português. Como eu já falei diversas vezes por aqui, a literatura húngara se tornou uma das minhas favoritas, pelo simples fato de que todos os livros que eu li dela foram leituras incríveis, para dizer o mínimo. Essa obra da Magda era uma das que eu mais queria ler, por saber que se tratava de um livro muito importante, que até então nunca teve tradução para o Brasil. Por enquanto, do que eu li até agora, eu estou gostando muito. A história é sobre uma complexa relação, de uma escritora com uma senhora chamada Emerenck, que no caso é a sua governanta, uma mulher que ajuda nos cuidados da casa. Essa tal de Emerenck é extremamente misteriosa e peculiar, além de nunca deixar ninguém atravessar a porta da sua casa, salvo raríssimas exceções. No andamento do livro, nós vamos descobrindo mais sobre quem ela é, e também sobre a sua relação com a própria história da Hungria no século XX. Logo logo, talvez ainda esse mês, eu preparo uma resenha desse livro aqui no canal, então fiquem de olho. Eu recebi também um livro bem legal da editora Conta Fios, um trabalho de não ficção chamado Edição, Livros e Leitura no Cinema, um olhar editorial sobre a tela grande. A organização desse trabalho foi realizada pela Letícia Santana Gomes. Eu fiquei bem interessado em dar uma lida nessa obra. Tem vários textos aqui que me deixaram bem curioso, sabe? Até porque eu sou completamente apaixonado por livros, por filmes e também na relação entre esses dois. Nós temos aqui artigos sobre a Virginia Woolf, por exemplo, sobre a menina que roubava livros, sobre o filme e o leitor, acredito que também soube alguma coisa sobre o livro, né? Tem também sobre o Harry Potter, tem sobre o Fahrenheit 451, sobre as irmãs Brontë, e por aí vai. Eu deixo aqui até o meu agradecimento para a editora Conta Fios pela gentileza. E eu também vou colocar aqui embaixo, na descrição, o site e o Instagram deles, para quem quiser conhecer os outros livros publicados. Mais um livro que chegou por aqui foi esse chamado Toda Luz que Não Podemos Ver, um presente que estava na minha lista de desejados. Quem me enviou foi a Neide Martins, que é inscrita aqui do canal. Eu fiquei super feliz com esse presente, Neide. Muito obrigado mesmo pela gentileza. Para quem não conhece essa obra, foi ganhadora do prêmio Pulitzer de Ficção, que é uma premiação que eu gosto muito de acompanhar. A publicação é da editora intrínseca com tradução de Maria Carmelita Dias. Esse livro é ambientado durante os anos da Segunda Guerra Mundial. E, pelo que eu sei, é um tipo de suspense que fala sobre duas histórias em paralelo que, num determinado momento, se conectam. Uma é a história de uma menina francesa, e a outra é de um jovem alemão. Eu gosto demais desses livros, assim, sobre a Segunda Guerra, especialmente histórias que envolvem a questão da infância, da adolescência, que é outra temática que também sempre me chama muito a atenção. Eu aproveito para agradecer novamente a Neide pelo presente, e, assim que possível, vou dar uma lida nesse livro aqui. Eu recebi também um presente do meu amigo Fábio, que me enviou um livro que está entre os favoritos dele, o Reparação, do Ian McEwan, um autor que eu cometi o absurdo de nunca ter lido nada até hoje. Essa edição aqui, no caso, é da Companhia das Letras, com tradução do Paulo Henrique Esbrito. Eu já deixo aqui o meu agradecimento. Muito obrigado, Fábio, por mais esse presente. Eu fiquei super curioso para ler. Dizem que Reparação é uma verdadeira obra-prima. Tem até um filme dele que eu vi há muito tempo atrás, e eu lembro que eu gostei bastante na época, apesar de que hoje em dia eu não me recordo tanto, assim, da história. Eu acho que eu nem sabia, quando eu assisti, que era baseado num livro até. Assim como outros trabalhos que eu comentei por aqui, esse também é um livro ambientado durante a Segunda Guerra Mundial. Um assunto que nunca se esgota, né? Que sempre acaba rendendo em ótimas histórias de tempos em tempos. Eu já coloquei o Reparação nas minhas metas de leitura, e ele será o meu primeiro do Ian McEwan. Eu com certeza vou gostar, e também, com certeza, teremos resenha dele aqui no canal. Finalizando os presentes, o último que eu quero mostrar aqui foi uma encomenda que eu recebi da Ana, que também é seguidora aqui do canal, e sempre me manda alguns livros bem legais. Alguns eu até já cheguei a resenhar. Dessa vez, ela me mandou quatro obras que eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. E eu aproveito também pra agradecer. Muito obrigado, Ana, pela gentileza. Eu gostei muito dos livros. Um livro que ela mandou foi um bem curtinho, uma novela, chamada O Véu Erguido, de George Eliot, que, pra quem não sabe, é o pseudônimo de uma autora inglesa chamada Mary Ann Evans. A edição, no caso, é da Grua Livros, com tradução de Lilian Genquino. Ela também mandou um livro chamado Passagem pro Ocidente, do escritor paquistanês Mohsin Hamid, que tem a edição da Companhia das Letras e tradução de José Geraldo Couto. Pelo que eu vi, esse livro, ele parece um tipo de ficção científica que mexe com a questão da imigração. Parece bem interessante. A Ana mandou também um quadrinho que eu tava louco pra ler, chamado Cumbé, do Marcelo de Salete. Um trabalho relacionado à questão dos quilombos, que ganhou nada mais, nada menos, que o prêmio Eisner em 2018. Pra quem não sabe, o prêmio Eisner é uma importantíssima premiação do universo dos quadrinhos. Talvez seja até a mais famosa. E por fim, a Ana me mandou esse livrinho incrível chamado Homem Comum, do Philip Roth, com a que, no caso, tem a edição da Companhia de Bolso e tradução do Paulo Henrique Brito. Esse livro aqui eu já li, tem até uma resenha aqui no canal. Por isso, eu vou fazer um sorteiozinho dele no futuro. Mas já deixo aqui a minha recomendação dessa obra, que, pra mim, é uma das melhores desse autor. Um livro que fala muito sobre o envelhecer e sobre a morte. Agora eu vou mostrar alguns livros que eu e a minha esposa compramos ao longo desses últimos dois meses. Começando, o primeiro que eu quero mostrar aqui é esse chamado de Amor e de Sombra, da escritora chilena Isabel Allende, muito famosa pela obra A Casa dos Espíritos. No caso dessa edição aqui, ela foi publicada pela Bertrand Brasil, com tradução de Sueli Bastos. Pelo que eu sei, esse é um livro sobre a ditadura chilena e o amor em meio a isso, né? Uma história de amor nesse cenário, nesse contexto. São temáticas que a autora já abordou em outras obras, inclusive. Eu tenho bastante curiosidade em ler esse livro. Talvez seja até a minha primeira resenha da Isabel Allende aqui no canal. Na verdade, eu queria até trazer mais literatura chilena aqui pra vocês, sabe? Esse é um país que eu tenho um carinho enorme e que, por algum motivo, eu comentei muito pouco. Acho que eu só fiz alguns poucos vídeos mesmo sobre literatura chilena por aqui, talvez dois ou três. Eu vou ver se eu faço mais conteúdo sobre isso no futuro, com resenhas da Isabel Allende, do Pablo Neruda, do Roberto Bolanho e outros autores de lá. Eu também tenho aqui pra mostrar um box bem bonito do Tolstói, uma aquisição da minha esposa que eu aproveito aqui pra mostrar pra vocês. A edição, ela tá bem caprichada, né? Como vocês podem perceber. Assim como todas as edições que a Companhia das Letras vem publicando das obras do Tolstói nesses últimos tempos. Especialmente após o fim, né? Da editora Kozak Naif. A tradução aqui, nesse caso, ela foi feita pelo Rubens Figueiredo, que também escreveu uma apresentação e um pós-fácil. A quantidade de contos disponíveis é gigantesca, é muita coisa mesmo. Em ambos os volumes tem bastante coisa pra você ler. Do Tolstói, assim, o que eu li dele, eu acabei tendo mais contato com as novelas, né? Como A Sonata Kreutzer, A Morte de Van Elite e por aí vai. Então, pra mim, quase tudo nessa coletânea de contos é desconhecido. Salvo uma ou outra história, né? De qualquer maneira, a edição é realmente muito bonita. Tem folhas amareladas, um box de qualidade com material resistente. Eu realmente gostei muito dessa edição. Outro livro que eu quero mostrar pra vocês é esse que foi o último do Murakami lançado no Brasil, chamado de Sul da Fronteira, Oeste do Sol, nessa edição da Alfaguara com tradução de Rita Kohl. Apesar de ser um lançamento por aqui, esse, na verdade, é um romance mais antigo do autor. Não o mais antigo, mas um dos mais antigos, né? Publicado no ano de 1992. Pelo que eu li na sinopse, nós acompanhamos a história de um homem que conseguiu sucesso profissional e que, após reencontrar um amor do passado, acaba colocando essa sua situação em risco. Essa é uma leitura do Murakami que eu ainda não fiz. Eu andei percebendo, um dia desses até, que os livros que eu preciso ler desse autor geralmente são os mais antigos dele. Então, eu tenho que separar um tempinho pra conhecer melhor essa primeira fase, digamos assim, da carreira do Murakami. Eu acredito que algumas pessoas já tiveram mais contato com esse trabalho porque ele chegou a sair pela tag. Eu acho até que eu mostrei a edição da tag aqui no canal, se eu não me engano. Eu não lembro se ela saiu no ano passado ou retrasado, mas não faz tanto tempo assim. Só que agora, mais recentemente, que a Alfaguara publicou essa edição que segue o padrão das outras obras do autor. Finalizando o vídeo de hoje, eu também quero mostrar pra vocês esse livro chamado Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Um livro que muita gente estava esperando uma nova edição, coisa que finalmente aconteceu graças a essa publicação da editora Companhia das Letras. É engraçado que ao sair a notícia do lançamento do livro, eu não achei essa capa tão bonita, né? Só que depois, pegando o livro assim ao vivo, é outra coisa. Eu mudei totalmente de opinião. a edição realmente ficou bem legal. Eu tenho uma vontade enorme de ler esse trabalho. Eu gosto demais desses romances que abordam a questão dos relacionamentos familiares e dos diversos problemas que podem existir dentro do núcleo familiar. Eu acho isso bem interessante. São histórias que me lembram até aquela obra do William Faulkner, O Sonho e a Fúria, por exemplo. Uma coisa que é interessante é que muita gente idolatra esse livro aqui, né? A Crônica da Casa Assassinada. O que me surpreende dele não ser tão comentado assim. Como eu ainda não li, eu não posso falar nada, não posso falar muita coisa. Mas se expectativa servir de algo, eu realmente acho que eu vou gostar muito desse romance quando eu der a minha primeira oportunidade pra ele. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. E aproveito também pra lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta também do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu comentei aqui hoje. E aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa logo depois que o canal recebe uma pequena comissão. também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante de se inscrever aqui embaixo pra ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho pra receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!